Oi gente, nesse vídeo vou apresentar para vocês as nossas canetas apagáveis e mostrar um pouco mais como elas funcionam. Eu vou apresentar para vocês essa caneta apagável que vem com ampulheta de fruta. Ela é ponta fina 05 e funciona como? Você vai escrever normalmente e com essa parte de trás da caneta ela vem com uma borrachinha. Ela funciona como? Você vai apagar como se fosse uma borracha. Por que? Ela apaga com uma fricção. Ela é uma tinta especial que apaga com calor. E para apagar você precisa friccionar. Agora eu vou apresentar para vocês essas aqui que o design é mais simples, só que é bem bonito. A ponta dela é 08 de tinta azul e é da mesma forma. Você vai escrever e com a borracha de trás vai friccionar para poder apagar. Quando você pega o jeito, você apaga bem mais rápido e fica bem melhor. Eu vou apresentar para vocês essas de herói. Eu não sei o porquê, a tinta ela veio cinza, que parece mais um preto desbotado, né? E funciona da mesma forma. Depois que você escreve, você fricciona e vai apagar. E essas são as nossas canetas apagáveis. Espero que vocês tenham gostado. E se inscreva no canal e ative o sininho.